Fala pessoal do canal voando comigo, Rômulo falando Hoje eu vou fazer um vídeo diferente Porque eu vou encontrar com um cara Que eu fiz um vídeo há muito tempo atrás, logo lá no início do canal No Robinson66 ainda E vocês devem lembrar dele É o Luciano Sudário Eu fiz um vídeo mostrando, eu dando duplo para ele De Angra para Belo Horizonte Na época ele estava desempregado Na correria, tentando emprego, primeiro emprego como piloto Já não tinha pouco tempo que ele estava procurando Já tinha bastante tempo E hoje eu vou encontrar com ele para saber como ele está Se ele está empregado, se ele está trabalhando na área Se ele largou a aviação Se ele está tentando ainda Enfim, qual a situação atual dele Então eu vou mostrar para vocês isso hoje Vou encontrar com ele Estou aqui a caminho Primeiro eu vou para a academia Depois dessa academia eu vou encontrar com ele Então estou a caminho aqui de Belo Horizonte Vou encontrar com ele lá e a gente vai bater um papo E vocês vão ver se ele está empregado, se não está Se ele está trabalhando em outra área O que ele fez durante esse período Já tem dois anos que a gente fez esse vídeo Vou deixar o card aí É um vídeo muito bacana Eu dando duplo para ele no meia-meia E vamos saber agora qual a situação real dele Se ele está trabalhando ou não está Se ele desistiu Então pessoal, se já chegou até aqui Se inscreva no canal se não é inscrito Às vezes você assiste o vídeo Mas não se inscreve no canal Pô, aproveita Se inscreva no canal Deixe uma curtida aí para mim Compartilhe esse vídeo Com todo mundo aí que você conhece Que gosta de aviação E se você chegou aqui Porque tem interesse em se tornar piloto de helicóptero Eu fiz um passo a passo De como se tornar piloto de helicóptero O link está aí na descrição É um curso totalmente online Para você que formou agora também como piloto Tem um módulo lá Que eu ensino Preenchimento de diário de bordo Planejamento de voo Interpretação de aplicativos de meteorologia De aplicativos de navegação Então é muito importante Essa base Você que formou agora como piloto Ter essa base Esse curso também é interessante para você Tá bom? Então vamos embora lá Vou encontrar com ele daqui a pouco Detalhe Primeiro eu vou Falei que eu vou na academia Eu vou na academia com meu irmão Para quem não conhece Meu irmão também Hoje vocês vão conhecer Ele vai entrar daqui a pouco aqui Ele não sabe que eu estou gravando E Eu estou aqui para buscar ele Ele mora próximo à minha casa E daqui a pouco ele vai entrar aqui E aí E aí E aí Bom? Bom você Vai para o café não? Não vou Não vou sim Ah é assim Ah então Vamos caralho Gravar um vídeo com ele lá Caralho Bom pessoal Como eu falei Esse aqui é meu irmão É o Rafael É Moro aqui perto da minha casa A gente combinou de Pegar firme agora na academia Estamos indo aí toda semana Isso aí E Ele vai subir comigo A gente vai passar na academia Depois a gente vai encontrar lá Com o Sudário Tá? Então está apresentado Esse aqui é meu irmão É meu irmão mais novo Ele não trabalha com aviação Faz parte da aviação E Foi jogador de futebol também Como eu fui jogador de futebol E É isso aí Bom pessoal Chegamos aqui no café Como eu disse lá no carro Está eu e meu irmão aqui E olha quem está aí Olha ele aí O Sudário está aí Agora nós vamos bater um papo com ele Eu vou perguntar para ele aqui Algumas dúvidas Que muita gente aqui no canal Pergunta Como está o Sudário Se ele assumiu alguma máquina Enfim Queria saber notícias dele Vocês vão saber agora aqui Eu vou fazer algumas perguntas para ele Primeiramente Sudário É A gente já estava aqui conversando Tá pessoal Tomando café Aqui ó Já até tomamos café Já Batemos papo E eu queria saber de você o seguinte A primeira pergunta Aquela vez que você pegou lá Fez o duplo comigo Que você estava correndo atrás De emprego na área da aviação De ser piloto Você conseguiu alguma coisa naquela época O que mudou daquela época primeiramente Até você chegar onde você está hoje Você conseguiu algum emprego na área Você já assumiu alguma máquina Como que você ficou depois daquele vídeo Depois daquela época lá A sua trajetória até agora Como que foi? Primeiro boa tarde O pessoal do canal voando com o meu pai Voando comigo Voando comigo Voando comigo Sempre fazendo meus duplos com você Com outros pilotos que deram oportunidade Sempre adquirindo experiência Indo e voltando para outras cidades Às vezes de ônibus Muitas vezes Quares vezes E adquiriu a experiência E agora em outubro Eu me desliguei dessa empresa Para trabalhar E assumi uma máquina no sul de Minas Lá no Robson 44 Show igual Lá no sul de Minas Cidade pequena Próximo a Pousa Alegre Chamada Pachoeira de Minas Pachoeira de Minas E estou gostando muito Uma experiência muito nova Tudo é muito novo Primeiro que as operações São quase que Na maioria para São Paulo Pegar um novo para mim Litoral de São Paulo E também locais Próximos a Pousa Alegre de Minas Onde existem também alguns gols De 15 minutos 20 minutos Show de bola Então pessoal Para vocês verem Depois daquela época Ele já era formado piloto O que faltava para ele Era experiência E ele correu atrás De pegar essa experiência De pegar contatos Estar sempre no meio Isso é muito importante E aí ele conseguiu um emprego Na área Uma empresa aérea Não como piloto Como tripulante operacional Como ele disse aqui E aí Como você está no meio Você está vivendo aquilo ali O dia inteiro Está perto de pilotos Está em helicentos Você é sempre visto Foi o caso do Sudara Ele é sempre visto Então aparece alguma oportunidade De emprego A pessoa sempre vai lembrar De quem é visto Isso eu falo muito É muito importante Você ser visto Então esteja em helicentos Você que formou agora Esteja em helicentos Faça amizades Faça contatos Não amizades Eu falo contatos Para poder conseguir duplos Para conseguir Estar ali sempre no meio Sendo visto Isso é muito importante Outra coisa Sudara O seu início na aviação Quanto tempo que tem Que você é formado Piloto comercial de helicóptero O Sudara hoje também Já é instrutor de voo E tudo Mas quando você formou Piloto comercial Tem quanto tempo disso? Formei piloto comercial em 2015 Outubro de 2015 Sete anos Sete anos Sete anos Pois é Mas eu comecei A faculdade de 2010 Virei na faculdade Específico De pilotar de aeronave Em 2010 E terminei a faculdade E continuei Terminando o curso de PC Depois da faculdade É que eu fui voar Minhas horas de PC Eu saí de lá Com piloto privado E fazer o piloto comercial Posteriormente Depois de formado Entendi Entendi E também eu lembro Que você teve uma passagem Numa escolinha Dando instrução de voo Foi isso A escola Barroco Lopes Barroco Lopes De Macaé Região norte do Rio Próximo à região dos lados E é uma escola Que tem o início Grupo privado Comercial Instrutor de voo Tanto no teórico Como no prático Como no prático Entendi Então antes de você Estar nesse emprego Hoje Que você estava voando Você teve na Barroco Também como instrutor Aliás eu estou na Barroco ainda Você está como instrutor lá Continuo na Barroco ainda Entendi Mas não dando instrução Mas continuou lá no corpo de instrutores Entendi Bacana Uma pergunta que muita gente faz Se fosse para você começar a fazer o seu curso de piloto Hoje Hoje em dia Você mudaria alguma coisa na sua trajetória Nas suas decisões Ou você faria tudo da mesma forma que foi feito Em verdade Essa aí foi uma pergunta que você me fez Quando eu quis desistir Lembra disso? Tempo Tempo Você faria de novo? Olha para trás Ver tudo que você já fez Faria de novo? Faria Então não vale a pena desistir Já fez muito Exato Eu mudaria a forma de Encarar Como você Com mais Não que eu não tinha seriedade Mas Mais postura Mais firme Ao invés de Querer fazer mais amizades Fazer mais contatos com isso Exato Você já me disse algumas vezes E é verdade Entendeu? Que vai Te agregar Muito Entendeu? Postura Seriedade Contatos Mostrar que você está disposto Quando eu falo que Eu fiz muito duplo As pessoas acham que eu vou sair daqui de helicóptero Ia na Angra Ia para São Paulo Ia para o Rio Não Eu ia de um ônibus um dia antes Então às vezes pode acontecer também Do patrão do piloto cancelar E eu tenho que voltar de ônibus também Já aconteceu Então está de ficar disposto e preparado para isso Exatamente Exatamente Isso aí foi primordial Na minha formação Na minha experiência Isso aí foi primordial Exato E isso eu costumo dizer Eu costumo dizer pessoal Que isso faz parte Depois da formação Esse limbo Que os pilotos passam De ficar ali sem o emprego Entre a formação e o primeiro emprego É um aprendizado Tudo que você vive ali nesse limbo É um aprendizado Então você tem que aproveitar essa parte Para você aprender também Além de fazer os contatos Aprender muito sobre aviação Sobre a máquina que você pretende voar Sobre os locais Sabe? Mexer em aplicativo Então não é ficar parado Sentado Esperando cair do céu Não vai cair do céu Muita gente reclama Ah, eu fiz o curso E não consegui o emprego E tal Cara Realmente A gente passou por uma crise Um tempo atrás Que estava muito difícil O Sudário foi vítima dessa crise Eu fui vítima também Fiquei um tempo sem empregar Mas a gente nunca parou de tentar Porque o mais difícil A gente já tinha conseguido Que era a habilitação Se tornar piloto de helicóptero Não é fácil O custo é muito alto Então se você já chegou até lá Pô, você já é piloto Você já passou várias fases Para conseguir o primeiro emprego É mais um passo Então não desista Continue persistindo E agora, né O mercado do Sudário pode falar O mercado está melhorando muito Está chegando muito as máquinas Eu não sei como vai ser daqui para frente Ninguém sabe Mas hoje Se me perguntarem Ah, o mercado está bom? Está Para piloto de helicóptero O mercado está melhorando Porque estão chegando as máquinas novas Então quem tiver aí a formação já de piloto Já sai na frente Quem já tiver uns contatos Já estiver ali Meio que inserido no meio Mas ainda não tem o primeiro emprego Já sai na frente Isso é muito importante Sudário É uma satisfação te ver, cara Eu fico muito feliz Em te ver empregado Em te ver feliz O que é mais importante Porque a gente estuda para isso A gente quer isso E você agora conseguiu Você é um vencedor Eu já te falei isso outras vezes E eu te desejo sorte Você continue voando aí O resto da sua vida Se você quiser Se esse for o seu plano E o que você precisar de mim Estou sempre à disposição Estou sempre na escuta também Para poder te ajudar Te auxiliar em alguma coisa E quando eu for para São Paulo também Eu te dou aquela ligada Pô, cidade, como é que está o tempo aí? Como é que está? Está ruim? Está bom? Você me manda imagens Me manda as notícias Pode vir Aqui está bom Pode vir e tal Uma última pergunta Sudário Qual a dica você dá Para quem está querendo começar agora no mercado Para quem está querendo virar piloto O cara que está lá Falou assim Bom, eu quero ser piloto É o meu sonho Eu vou começar o curso Qual a dica que você dá para essa pessoa E para aquela pessoa também Que pensa assim Ah, piloto ganha muito dinheiro Viaja o tempo todo Eu vou ser piloto Porque minha vida vai ser vida de novembro Qual a dica que você dá para essas duas pessoas? A dica para a pessoa que está começando É encarar com seriedade Fazer aquele curso O curso teórico E a preparação para a primeira banca de piloto privado Sem intervalo Principalmente Com disciplina Com horários Abdicar de tudo mesmo E dedicar Horários De preferência não flexíveis Mas horários fixos Que vai Vai agregar muito mais Ao conhecimento Na hora de fazer a prova O curso prático Não ficar naquele deslumbre De redes sociais De fotos De De achar que está lá passeando Eu sou piloto Agora Não, foca Foca ali no seu PT Faz a sua hora Suba o máximo que você puder Do seu instrutor Pergunte o máximo Observe o máximo E O sucesso com certeza Vai vir Ao máximo também Com trabalho Né? Com trabalho Muita gente acha que é muito fácil Que é só ficar ali voando e tal É, exatamente Mas não é bem assim Procure outras pessoas Procure aprender com elas O que fazer E o que não fazer Porque você vai Também Saber identificar isso Pegar o seu jeito de fazer Pegando o bom de um O bom do outro O bom do outro Juntando tudo E fazer o melhor De você Né? E quanto a A profissão Ela é igual A qualquer uma outra Ela é igual O motorista Ela é igual O motoboy Só muda a máquina O que vai mudar É a forma de trabalhar Mas a responsabilidade A mesma Você está conduzindo vidas Do mesmo jeito Está protegido Cuidando da sua vida Dos outros Da mesma forma Né? A responsabilidade Muito grande A responsabilidade Muito grande E não tem esse negócio De Que você é o turista Não Você é o O habitante Do hotel Quando você está em missão Não está ali Para passear Exatamente Não está ali Para passear Se estiver esperando Rios de dinheiro Também Não vai ficar rico Não É verdade Rico Você vai ter outras formas De conseguir riqueza Mas vai ser muito gratificante Vamos dizer assim Existe um padrão De salário Para cada experiência Para cada máquina Que você voa Para cada tipo de emprego Que você tem Então a gratificação Ela é mesmo Pessoal É Quem gosta Quem correu atrás Para primeiro realizar o sonho De ser piloto E depois O sonho De trabalhar Como piloto São dois sonhos diferentes Você já tinha falado Isso Você já concluiu O seu sonho De Atingir o seu sonho E conquistou O seu sonho De ser piloto Então agora O seu sonho É trabalhar Então é outra dedicação É isso aí É isso aí Bom pessoal Então é isso Como eu sempre falo Se você quer começar A fazer o curso Para se tornar piloto de helicóptero Você tem que ter essa ciência É muito sacrifício Você faz muito sacrifício Você perde alguns filhos de semana Datas Feriados Você está sempre trabalhando Mas para quem gosta É gratificante Então Se é o seu sonho Se tornar piloto de helicóptero Faça o curso Agora se você acha Que vai ficar viajando Que vai ganhar muito dinheiro Que a vida vai ser fácil Esquece Não faça Porque você vai ser um cara frustrado Então para você não se frustrar Faça o curso apenas Se for um sonho seu Se for um objetivo seu Se tornar piloto de helicóptero Tá bom Pessoal Eu vou ficando por aqui Esse foi um bate-papo com o Sudário Agradeço aí o Sudário Obrigado pela disponibilidade De ter vindo tomar um cafézinho comigo E é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Tá bom Um abraço pessoal Fiquem com Deus Fui 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 Fui